E o abono salarial do PIS-PASEP é pago a partir dessa segunda-feira para um novo grupo de beneficiários. A nova rodada de pagamentos do abono salarial foi liberada nessa segunda para trabalhadores nascidos de janeiro a junho ou que tem número PASEP com finais 0, 1, 2 e 3. Já pode então sacar o abono salarial referente ao ano base de 2021. Para o pagamento do PIS, considera-se o mês do nascimento do trabalhador. Já para o PASEP, a referência é o dígito final do número de inscrição no programa. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. Então tem que dar uma olhada aí, porque não tem uma graninha legal para você ir buscar lá no banco. Estima-se que 22 milhões e 900 mil pessoas, trabalhadores, recebam abono salarial. Desses, 20 milhões são cadastrados no PIS e 2,5 milhões têm o cadastro do PASEP. Recebe o PIS, o Programa de Integração Social, os trabalhadores da iniciativa privada e o pagamento administrado pela Caixa Econômica Federal. Já o pessoal do PASEP, que é formado pelo patrimônio do servidor público, e os depósitos são feitos pelo Banco do Brasil. Então, vamos lá.